O que é converter-se? Nós estamos celebrando o primeiro domingo da quaresma e Jesus, depois de ter passado por tentações no deserto, ele diz, convertei-vos e crede no evangelho. Converter-se é voltar-se para Deus. Converter não é a palavra metanoia, mas é epistrefo. Isto é, estou por um caminho errado, agora eu quero voltar para o caminho certo. As pessoas que se distanciam muito de Deus, no momento que elas decidem converter, não significa que elas estejam totalmente preparadas para viverem a conversão. Isto é, preparadas para serem perfeitas naquele exato momento. A conversão é um processo. É um processo. E Deus nos dá toda a força, nos dá o Espírito Santo. Ele diz, convertei-vos e crede no evangelho. Ele nos dá tudo. Ele nos dá o evangelho. O evangelho é a sua palavra. E quando lemos o evangelho, nós vamos encontrando caminhos para a nossa vida, para o discernimento, para uma determinação, para um projeto de vida. Agora, temos um detalhe importante. Na igreja, o evangelho é lido em comunidade. Isto é, eu não posso ter uma interpretação individual. Nós estamos em comunhão. E tem há o magistério da igreja que faz a leitura do evangelho e nos auxilia na interpretação. Por isso, a conversão na igreja é necessário. Sim, crer no evangelho, mas acompanhando sempre dos documentos da igreja, porque ali nos auxiliam a seguir fielmente o Senhor. Então, a conversão é um processo e o Senhor nos dá um elemento. É preciso ter a fé, é preciso ler o evangelho, é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, se determinar a ser completamente do Senhor. Veja, nós podemos caminhar durante muito tempo com o desejo da conversão. Claro, eu tenho os meus pecados, você tem os seus. Alguns eu já abandonei. Outros eu já estou abandonando. Isto é vícios, estou abandonando e quero abandonar, porque quero me aproximar sempre mais do Senhor e ser mais dEle. Mas isso é um processo não fácil. Ora, a cruz do Senhor não foi fácil. Passar 40 dias no deserto, passando fome, não para uma organização interior, que Jesus não passou fome no deserto para uma organização. O jejum de Jesus não foi para uma organização interior de Jesus. O jejum de Jesus foi para nos ajudar. Foi por nós que Ele passou aquele jejum no deserto. E nesse jejum, Jesus teve tentações e Jesus não caiu. Então, nós devemos nos determinar em nossas situações de pecado, sairmos do pecado e vivermos para Ele. Por quê? Porque Ele não caiu em pecado, mas esteve em tentações por nós. Peçamos a graça do Senhor, a conversão, a graça da conversão, para que cada vez mais nos convertamos para Deus. Deus, porque só Ele pode nos dar verdadeiramente a saúde de nossa alma. Somente Ele. Só Ele pode restabelecer a nossa integridade humana. Somente Deus pode fazer isso com a graça e com a nossa determinação de nos direcionarmos e caminharmos conforme a sua vontade manifestada no Evangelho interpretada pela igreja. Deus nos abençoe. Amém.